A sua simplicidade me conquistou Eu sinto que ela sente o medo por mim Não importa o que ela é e nem o que sou Não quero que nosso amor venha ter fim Pode me bater, pode me pisar, pode me xingar, pode me humilhar, pode me chamar De doutorzinho meia tigela, pode fazer tudo que não me sangro com a senhora Mas se vantar é empregada embora, eu vou com ela Tchau